Então, isso é evidente, aí eu quero até entrar num tema que não vai dar tempo aqui da gente explorar tudo, mas era óbvio que o projeto das UPPs, como é um projeto que não atende a uma lógica de segurança pública, atende a uma lógica de cidade, se você pegar o mapa das UPPs, você vai ver que o mapa das UPPs é um mapa dos interesses do investimento do capital privado no Rio de Janeiro, então 100% das favelas da Zona Sul, 100% das favelas da Zona Sul, da Orla, onde fica a rede hoteleira, do IPTU mais caro, ela está ocupada militarmente pela polícia. O entorno do Maracanã está ocupado pela polícia, agora o caminho do aeroporto para a cidade, ocupado pela polícia, enfim, você tem um mapa de ocupação militar das favelas, que é um mapa que atende a um projeto de cidade, a um projeto de cidade commodity, a um projeto de cidade de negócios, a zona portuária, enfim, e com alguns desvios ali em função da circunstância, mas evidentemente tem um mapa que não é o mapa da segurança. Áreas muito mais violentas, como por exemplo algumas áreas da Baixada, algumas áreas do município de Caxias, elas nunca receberam as UPPs e outras áreas com índices de violência bem menores receberam o PP, porque a lógica das UPPs não é uma lógica da segurança, é uma lógica de um outro investimento, de uma outra percepção de cidade. Era natural que ao se colocar a UPP e não ter ali um planejamento mais ousado, que envolvesse outros setores para além da polícia, você tivesse o deslocamento de setores envolvidos ali no crime para outros lugares, para outros territórios, isso não precisa ser nenhum especialista em segurança pública para imaginar que se você ocupa militarmente um lugar, evidentemente vai haver um fluxo para outros lugares. Então houve um crescimento de violência, evidentemente tanto nas áreas, você tem uma redução do tráfico, você tem um aumento de roubo de carro, por exemplo, você tem um aumento em toda a região da Baixada, na Grande Rio, na região metropolitana, em Niterói, São Gonçalo, tem um aumento da violência, porque há um deslocamento do crime. Nesse sentido, tem um grande desafio que eu queria colocar e vai ser uma das propostas que eu vou fazer aos candidatos majoritários do PSOL esse ano, que é retomar um debate que eu faço há muito tempo sobre a anistia. Esse é um debate difícil, é um debate que certamente vai gerar muita polêmica, mas eu acho que a gente não pode fugir da nossa responsabilidade. Por que que o Estado, ao dizer que quer retomar territórios, eu preferia uma outra lógica, eu preferia dizer que as favelas são espaços construídos da cidade e que tem que ser de alguma maneira pensadas à luz de um projeto de cidade, não existe Rio de Janeiro sem as suas favelas, não há história do Rio de Janeiro sem as suas favelas, há e do Rio de Janeiro, se a população das suas favelas um dia não sair de casa, nada vai funcionar. Então, uma outra lógica, que não pode ser uma lógica militar, tem que ser uma cidade de direitos e não só de lucro e não só de negócios, mas esse é um debate mais profundo. Por que que o Estado, ao dizer o seguinte, olha, nós não vamos fazer mais a política da guerra, nós não vamos entrar, trocar tiro e sair, nós vamos entrar e vamos ficar, não deveria ser só a polícia, por mais que eu entenda que tem que ter também a polícia, é evidente que você tem um controle armado, você não pode entrar sem o mínimo de proteção aos outros serviços do Estado e principalmente aos moradores daquela favela. política, agora, por que que não se pensa em algo, por exemplo, e é muito radicalizado isso, mas eu acho que tem que ser feito, por que que não se faz um pacto para pegar essa juventude que hoje está vinculada a alguma prática do tráfico e propõe uma anistia? Esse é um debate que eu já fiz há muito tempo, que certamente vai gerar polêmica, mas imagina um jovem de 14, 15 anos que esteja envolvido no tráfico, mas que não tem condenação, por que que o Estado não tenha coragem, ou até de 18, 19, 20, por que que o Estado não tenha coragem e diz o seguinte, olha, nós vamos mudar a realidade dessa favela, nós vamos fazer dessa favela um espaço construído da cidade e nós queremos que vocês tenham a oportunidade de sair do crime, no lugar de prender vocês, levar vocês para um presídio, onde vocês vão custar 3 mil reais por mês e vão ficar muito piores, porque preside um lugar caro para deixar as pessoas piores, nós vamos fazer um projeto junto com o Poder Judiciário, junto com o Poder Legislativo, nós vamos chamar os setores da sociedade e nós vamos conseguir um investimento, uma bolsa, que você não vai ser preso, mas você larga o crime, você se envolve num projeto social, você volta a estudar, tem um acompanhamento familiar, é mais barato do que prender e o resultado é muito melhor, o nome disso é um projeto que a gente chama de anistia, isso já é debatido há muitos anos por diversos setores da segurança pública no Brasil inteiro, por intelectuais, especialistas, estudiosos, agentes da segurança, é um desafio, por que não ousar pensar nisso? Porque a lógica da retomada de território não pode estar longe das pessoas daquele território e essa juventude, muitas vezes em qualquer perspectiva, pode ser ganha, eu quero disputar a juventude, eu quero ver a juventude no banco da escola, não no banco dos réus, fica aí um desafio.